Acordos comerciais e de integração entre Brasil e Argentina foram alguns dos temas discutidos hoje entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente eleito da Argentina, Maurício Macri. Macri foi recebido no Palácio do Planalto e declarou confiar no Brasil como um país forte e de democracia consolidada. O Brasil foi o primeiro destino internacional de Maurício Macri depois de vencer as eleições de 22 de novembro. Na agenda, discussões como as eleições parlamentares da Venezuela, que ocorrem neste domingo, 6 de dezembro. O avanço em acordos comerciais e de integração entre os dois países também esteve na pauta, assim como a necessidade de acelerar a negociação de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O novo presidente eleito da Argentina também disse que a tentativa de abertura de processo de impedimento da presidenta Dilma foi abordada na reunião. Nesta semana, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, determinou a casa que dê prosseguimento ao pedido feito em setembro. Macri relatou que a presidenta Dilma manifestou tranquilidade a ele. O novo chefe de Estado argentino também afirmou que confia no Brasil, que é um país forte e que nas últimas décadas vem mostrando que consolidou seu sistema democrático. A presidenta confirmou que vai à posse de Maurício Macri no próximo dia 10 de dezembro, onde ocorre uma reunião bilateral para, entre outras coisas, avaliar o resultado das eleições venezuelanas. Também deve ocorrer em breve a primeira visita de Estado entre os dois países. A data ainda não está definida.